Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André aqui do Portal 01. Seja bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre microtrator. Hoje aqui eu vou ensinar vocês a fazer toda a montagem de um microtrator. Esse aqui é um Toyama 16,5 HP, partida elétrica. Eu vou mostrar passo a passo da montagem desse microtrator. Porque quando você compra um microtrator, é dessa forma que ele chega para você. Então eu vou ensinar você a retirar da caixa todas as peças. Mostrar para vocês as peças que acompanham, que vêm soltas. E depois a gente vai fazer a montagem desse microtrator. E se você tiver interesse já em comprar esse microtrator, aqui na descrição tem o contato da Loja Líder, uma loja oficial, que vai entregar esse produto para você. Um baita equipamento para você que tem pequenas propriedades. Então bora lá para a montagem dele. Vamos lá? Aqui ó, retirei a tampa de cima aqui, para vocês darem uma olhada como é que ele chega. Ele chega assim, todo bem embalado, né? Esse aqui acompanha uma rotativa, no caso, né? Que é esse equipamento aqui. E vamos lá agora desmontar a caixa aqui e tirar todo esse equipamento aí fora. Primeiramente, o que eu vou fazer, então, é abrir essa tampa aqui. Vou tirar a tampa da caixa, assim, abrir a caixa, né? Olha aqui ó, agora aqui vocês já tem uma noção de como é que o produto também está dentro da caixa aqui, né? Aqui está a rotativa, que eu falei, né? Ali está a rodinha da rotativa. Aqui tem os comandos do microtrator, a parte de marcha. Isso a gente vai montar tudo, né? Agora vamos remover essa tampa aqui, a do outro lado e a do outro. Vamos remover todas as tampas laterais para ficar melhor o acesso para a gente retirar esse equipamento aqui de dentro, né? Então a gente removeu todas as laterais. Aqui da caixa do microtrator, ficou só o fundo aqui, né? E muito mais fácil agora eu vou me tirar as peças fora, né? Para depois começar a fazer a montagem. Eu tirando as peças agora, eu vou explicando o que é cada peça, né? Vamos começar aqui pedindo os meus cabos. Aqui tem os cabos dos comandos. Aqui tem o cabo da embreagem, a alavanca de marcha e o cabinho do acelerador aqui, né? Então isso aqui é o que vem de cabo. Essa aqui é uma rodinha que acompanha com a rotativa. No caso, para dar o terceiro ponto de apoio quando você usa a rotativa, né? Aqui é o guidão do microtrator. Essa peça aqui toda, né? Então, aqui é a parte de guidão, aqui vai a alavanca de marcha e isso aqui vai parafusado em cima da caixa de marcha depois, né? Vou mostrar para vocês como é que é. Parafusado, isso aqui é tudo passo a passo depois. Aqui a gente tem o filtro de ar, que é essa peça aqui, ó. Esse aqui é o filtro de ar, ele é banhado a óleo. Depois eu vou explicar também como é que é montado, como é que tem que fazer o banho dele de óleo, tudo dentro também, tá bom? Esse aqui é o banquinho para quando você utilizar a rotativa. Então você consegue utilizar a rotativa sentado em cima dele, né? Então esse aqui é a parte do banco, né? E aqui a gente também já tem o suporte do banquinho que está acoplado na rotativa. Que é essa peça aqui. Aqui a gente tem o suporte da roda da rotativa. É aquela rodinha lá que eu mostrei antes, né? E ela acompanha também uma roda de metal. Eu aconselho você para vocês utilizarem a rodinha de metal, tá? Com a rotativa. Aquela de boracha lá, ela é boa, mas ela pula muito quando você estiver com a rotativa. Essa de metal é mais rígida, ela vai funcionar melhor na tela, entendeu? Essa alavanca aqui, ela vai ser colocada na rotativa, onde você vai ligar e desligar a rotativa quando estiver acoplado no micro-trator. Aqui ao lado a gente tem uma caixinha fechada, um micro-trator dentro dela aqui. Certo, aqui dentro dessa caixinha tem o manual de montagem e todas as partes aqui que precisa ter para fazer o acoplamento da rotativa, a parte elétrica do micro-trator. Então tá tudo dentro dessa caixa aqui. Depois também, conforme eu vou usando, eu vou explicando as peças que tem aqui dentro. Então, essa aqui, ó. É a rotativa do micro-trator. Depois a gente vai fazer a montagem dela e depois, quando você for utilizar ela, é só acoplar atrás do micro-trator, né? Vou mostrar aqui para vocês a rotativa. É um 360 aqui, para vocês verem aqui. Aqui é as engrenagens. Essas engrenagens aqui, elas vão bater dentro da caixa de marcha do micro-trator, onde vai mover o conjunto de rotativa ali, né? Que faz um baita serviço ali para você mexer o seu solo e para fazer o plantio, né? E aqui agora ficou só o micro-trator. Tem uma coreia, tem essa caixinha que deve ser ferramentas, alguma coisinha ali dentro. Aqui são as três coreias que vêm junto para botar aqui, que vai tocar a caixa de marcha aqui atrás, né? Então, essas coreias vão aqui dentro. Vou ensinar a vocês como é que põem elas tudo certinho. E tem uma regulagem que tem que ser feita aqui na embreagem do micro-trator, tá? Eles vêm sempre desregulados. Então, tem que fazer essa regulagem da embreagem aqui depois. Aqui tem mais uma peça. Essa peça aqui é o filtro do diesel, né? Ele vai ser acoplado aqui, ó. Então, depois a gente vai fazer o acoplamento, tudo certinho, para mostrar para vocês aí, tá bom? Certo. Como eu falei para vocês, aqui são algumas ferramentas que vêm, ó. Comigo com o trator. Aqui tem um filtro já para o filtro de diesel, já para fazer a primeira manutenção. Aqui tem mais um manual. Jogo de anéis. Junta de cabeçote. Olha, vem bem completinho aí. Precisa fazer uma manutenção aí. Já tá... Tá safo aí, ó. Junta aqui da... Da... Da descarga. Aqui vem mais uma peneira. Jogo de chave. Chave para o volante. Detentor do volante. Ali onde sai o virabrequim, né? Tudo aí, ó. Vem completinho aí, já. Se precisar fazer uma manutenção aí, já tem algumas peças aí para deixar guardada aí a hora que precisar. Agora... Agora a gente tem essas coreias aqui, ó. Essa aqui... Essa menor aqui é a coreia do radiador. E essas aqui é que vai tocar a caixa de marcha lá atrás, né? São as três coreias ali. E essa aqui é a da ventoinha do radiador. Depois também eu vou explicar para vocês como é que é montado. Tudo bem certinho. Certo. Então a gente removeu todos os itens que acompanham o microtrator. Falei de cada item aqui para vocês, né? Agora a gente vai fazer o processo de montagem desse microtrator. Só que antes disso, eu vou fazer o quê? Eu vou instalar um kit de tração nesse microtrator. Então a gente vai transpassar um eixo aqui, botar uma polia e depois eu vou voltar com o vídeo de montagem do microtrator em si. O porquê, André, você vai passar um kit de tração, tirar um eixo do kit de tração? Porque esse microtrator aqui vai ser acoplado numa careta tracionada. Ele vai ficar 4x4. Sabe? Ele já é valente assim. Agora imagina 4x4. Ele fica, como falar a verdade, fica muito, muito bom mesmo, né? Então a gente vai fazer o processo agora de instalagem do kit de tração e eu vou voltar com o vídeo de montagem. Porque o vídeo de passar kit de tração, aqui na descrição eu vou deixar o vídeo para você, que daqui a pouco vai adquirir uma careta tracionada e precisa passar a tração nesses microtratores. Vou deixar o vídeo aqui embaixo, que é um vídeo bem explicado de como é que você faz para passar esse kit de tração, tá bom? Passando de tração, vou voltar com o vídeo de montagem para vocês aí, tá bom? Certo, pessoal. Então a gente já fez a substituição aqui, a gente transpassou o kit de tração, né? O eixo que vai tocar a careta. Aqui já tem a polia no local, já vou mostrar para vocês. Essa tampa aqui é a tampa original do micro, então a gente demoveu lá fora, botou uma tampa produzida aqui pela máquina forte, né? Esse aqui era o eixo original do micro, também foi substituído. E essa aqui é a tampa aqui da parte de trás, onde você vai engatar uma caretinha simples, um aparador de grama, a caixa de contrapeso da roçadeira frontal, vai tudo acoplado nessa peça aqui, que é o original do teu micro trator, tá? Vem junto com o teu micro trator. A gente substituiu para esse cabeçote aqui, que é o que vai ser engatado a careta tracionada, né? Ele vai ficar 4x4. Agora eu vou mostrar para vocês o kit já, aqui instaladinho, para vocês verem também, né? Certo, então aqui foi passado o kit de tração, aqui já tem a polia, que vai tocar a careta depois, né? Aqui é aquela tampa lateral que eu falei, que foi substituída, que já tem o furo aqui para transpassar o eixo, né? Do kit de tração. Aqui tem o cabeçote, já vai ser acoplado a careta aqui, que vai aos 4 prisioneiros, né? Que acopla a careta tracionada aqui atrás, né? Então esse aqui é o kit de tração, que vai tracionar a carreta que vai ser acoplada aqui atrás do teu micro trator, né? Lembrando, pessoal, se você comprar, adquirir esse micro trator aqui com a loja líder, com uma careta tracionada, a gente abre a caixa, sabe? Não tira o micro de dentro, mas a gente já deixa o eixo transpassado para você, tá? A gente deixa o eixo já prontinho, para depois só chegar, montar o micro em si e vir aqui engatar a careta, né? No caso. Então isso dali a gente já deixa passado aqui, se você comprar o micro trator com a careta tracionada, né? Ah, André, eu comprei só o micro trator. Vem o eixo de kit de tração? Não. O kit de tração faz parte da careta. Como esse cliente aqui, que eu estou montando esse micro aqui, ele já comprou esse micro com uma careta tracionada, basculante alta, eu já vou deixar passado aqui, tudo certinho, já vou montar o micro com tudo passado, porque senão eu teria que desmontar isso tudo de volta, né? Não seria viável. Mas só para vocês entenderem, né? Com o Procológio Líder, a gente já manda tudo isso aqui montadinho para ti, tá? Essa parte de kit de tração, para ti não te estressar e não precisar chamar o mecânico para fazer essa parte ali. Por essa em si aqui, você assistindo o vídeo aqui, vai ser fácil de instalar, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai acoplar aqui a parte do guidão do teu micro trator. Então a gente agora vai acoplar o guidão dele. Para fazer a acoplagem do guidão, eu vou tirar esses parafusos aqui, ó. Esses três aqui e esses dois aqui do lado de cá, tá vendo? Esse aqui e esse aqui. Daí eu vou chegar com o guidão, vou transpassar aqui pelo meio da marcha, tudo certinho, né? Que é o câmbio de marcha dele. Vou transpassar ele aqui, tudo certo, para mim fazer a acoplagem da parte de guidão. Certo pessoal, removi todos os parafusos aqui, ó. Os três do lado de cá, mais os dois parafusos do outro lado. Os parafusos aí estão aqui no chão. Agora sim, eu vou chegar agora com a parte do guidão, acoplar aqui em cima aqui e parafusar. Certo pessoal? Então antes da gente botar o guidão no micro-trator, a gente vai botar a alavanca de marcha, que é essa barra de ferro aqui, né? Ela tem essa parte oca, que vai encaixar aqui, né? E essa partezinha aqui, ó, que vai ficar para baixo, aqui no caso quando você encaixar, né? Que aqui depois você vai botar a reduzida e a simples. Lá no micro-trator atrás, aí tu puxa para fora, vai dar a simples, tu empura para dentro lá no micro-trator. Depois quando tiver a parte do guidão aqui, né? Vai dar a reduzida. O ideal sempre é passar uma graxinha aqui dentro, tá? Eu já passei. Agora eu vou tirar o contra-pino aqui, ó. Tem uma arruela. E aqui tem o pino, ó. Vou chegar aqui com a alavanca de marcha agora. Botar aqui no local. Botei ali. Agora eu vou... Lembrando. Aqui tem essa parte de ir para baixo, né? Aquela parte que eu mostrei antes, fica para baixo. Passei o pino. A arruela por baixo, né? E o contra-pino aqui, ó. Tortei o contra-pino. Assim que vai montadinha a alavanca de marcha, tá? Agora sim, eu vou chegar com a parte do guidão. Encaixar por cima aqui da alavanca de marcha, tudo certinho. E... E acoplar o guidão ao micro-trator. Mas primeiramente tem que botar a alavanca de marcha, tá? Aqui eu mostrando para vocês a alavanca de marcha aqui, ó. Como eu falei, então vai a arruela e aquele contra-pino embaixo. Ela vai encaixar daqui. Essa alavanca de cima aqui, ó. Que ela vem e ela vai lá na caixa de marcha ali, ó. É da reduzida. Então se tu impura para frente ela, quando tu puxar e impurar a alavanquinha de marcha, tu vai mexer essa alavanca aqui, ó. Que mexe lá na frente, que é simples e reduzida, né? Então assim, ó. Montou ela aqui. Agora você não mexe nela. Cuida para não mexer, né? Vai chegar com o guidão do micro-trator e encaixar por cima aqui, ó. Bem certinho onde tem a parte da... Onde vai ter as marchas no guidão, né? A gente vai fazer com a alavanca. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bem aqui nessa parte aqui, tá vendo? Eu vou chegar a passar a alavanca aqui por dentro. E parafusar o guidão no local. Então esse aqui é o guidão do micro-trator, né? Agora eu vou tirar com ele por cima aqui, ó. Vou botar ele aqui. Segurar com uma mão, né? E vou parafusar o primeiro parafuso aqui da ponta, aqui, ó. Vou botar ele ali. Certo. Parafusei o primeiro parafuso já aqui na ponta, aqui, ó. Agora eu vou parafusar os demais parafusos aqui, ó. Para fazer o acoplamento, né? Tem o parafuso da bateria. Aqui já vai pegar o suporte da bateria aqui junto, tá vendo? E os outros três parafusos aqui também. Vou parafusar tudo isso aqui já agora. Os três parafusos lá de cá. Os dois parafusos lá de lá. E volto com o vídeo já tudo parafusado aqui. Ok, pessoal. Já parafusei aqui, tá vendo? O guidão do micro-trator. Os três parafusos aqui. Os dois do outro lado, lá. Um tá aqui de baixo, aqui, ó. Não sei se vocês não conseguirem ver. Ali embaixo, na ponta do dedo, ali, ó. Outro aqui do lado de cá também, ó. Aqui está o outro já. Do lado de cá. Agora qual que é o passo que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui os cabos dos comandos. Que é aqui, ó. O comando da esquerda. E o comando da direita aqui, né? Então vai sair um cabinho. Ele vai sair daqui. Vai descer, passar aqui por dentro do guidão. E vai vir aqui e engatar aqui, ó. Tá vendo? Então, o do lado esquerdo. Que é esse aqui. Vai vir e vai engatar aqui nessa peça aqui do lado direito. Porque quando você puxar, é o lado esquerdo lá. Tá vendo? Então tu puxar aqui, ele vai embrenhar automaticamente a roda do lado esquerdo. Quando tu puxar a manopla do lado esquerdo. Aquela roda para de girar. Então vai girar só do lado direito. E a mesma coisa acontece daqui do lado de cá também. Quando você puxar a manopla do lado direito aqui, ó. Essa daqui, automaticamente esse pneu aqui vai parar de girar. Então ele vai embrenhar, vai ficar solto, né? E vai rodar só o pneu do lado esquerdo. Então vou fazer agora o processo aqui para passar o cabo aqui. E conectar ele aqui nos comandos aí. Então esse aqui são os cabos dos comandos do Mico Trator, né? São essas duas varetas aqui, bem dizer, né? Vou mostrar para ela, uma delas de perto para vocês. As duas são exatamente iguais, tá? Aqui, ó. Focando bem pertinho. Uma ponta da vareta vai ter aqui, ó. Vai pegar esse... Essa trava aqui. Vai apertar ela, tirar fora. Aqui vai ter essa roelinha, tá vendo? E aqui tem o pino. Tirei o pino também. Agora vou mostrar aqui a outra ponta da vareta para vocês. Aqui está a outra pontinha. Essa aqui é a ponta do lado de baixo, tá? Essa ponta aqui vai lá embaixo na caixa de marcha, ó. Também a mesma coisa. Vou tirar a trava aqui, ó. Contra pino, né? Tirei aqui. Tirei a roela. Tirei o pininho. Então, essa parte aqui é a parte que vai do lado de baixo. Lá embaixo na caixa de marcha do teu micro-trator. E essa parte aqui, ó. É a parte que vai em cima. Porque aqui tem essa regulagem, tá vendo? Deixa eu focar aqui, ó. Aqui tem a regulagem, ó. Então, eu vou girá-la aqui, ó. Para regular depois o comando do micro-trator. Para que eu puxe ele e já embrenhe a roda lá. No caso, na caixa de marcha, né? Então, aqui também tem essa regulagem. E essa regulagem aqui fica lá em cima. Lá atrás, ó. Na... Nessa parte aqui, ó. Do... Do comando aqui, tá vendo? Então, ela vai ficar aqui em cima. Eu vou regular a altura dela. Regulei a altura que eu quero. Vem aqui e transpassa o pino aqui. Vou passar as duas aqui, já. Bem certinho. Vou passar as duas ali bem certinho já, né? Para vocês terem... Depois eu volto para o vídeo mostrando bem certinho. Onde é que eu encaixei ela ali. Onde eu encaixei aqui na caixa de marcha, tá bom? Aqui onde eu falei, naquela pecinha, ó. Na parte de trás, ó. Tá vendo? Eu vou girá-la aqui. Até achar a regulagem certa. Daí eu vou chegar aqui, ó. Passar aqui no... Na manopla do comando, ó. Transpassa o parafuso. Passa o contrapino aqui dentro. Botar o ela, né? E aqui eu só entorto ele. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou tudo bem instaladinho aqui, ó. Aqui, ó. O comando sai. Tá vendo aqui? Sai o cabo dele aqui. Passa aqui por baixo e ele vai lá para o outro lado. Tá vendo? Ele cruza. O... O desse comando cruza para o lado de lá. Da caixa. E o do comando da direita cruza para o lado esquerdo. Porque aqui na frente da caixa, aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o do direito. Então ele vem aqui, ó. Dessa parte aqui. Desce. Cruza e pega a manopla do outro lado. Porque quando você puxar essa manopla aqui, ó. Na verdade, o eixo de tração da manopla está aqui atrás. Aqui, tá vendo? Onde vai empurar lá e embrenhar a roda lá dentro da caixa, né? Então é esse eixo aqui, né? Tá vendo? Bem simples. Aqui também, ó. Passa dos dois lados, né? Aqui também passei. Transpassei o pino aqui. Botei a aruelinha. E o contrapino embaixo, tá vendo? Pra travar. Sempre de cima ou pra baixo. Porque se esse contrapino aqui vinha quebrar ou soltar. Pode acontecer qualquer coisa, né? Com a força da gravidade, então. Ele não cai, né? Ele fica sempre pra baixo aqui. Você bota ele de cima ou pra baixo. Esse espininho aqui, tá bom? Certo. Então agora a gente já acoplou aqui, então. Acoplou já aqui os comandos do micro-trator, né? Agora eu vou tirar ele de cima desse pallet aqui, ó. Vou puxar os dois comandos aqui, ó. Pra embrear as duas rodas. Então, prosseguindo agora aqui no vídeo. A gente vai remover aqui a proteção de coreia, tá? Vou mostrar quais são os parafusos, onde ela é fixada, tudo certinho. Pra gente ter acesso aqui a embreagem do micro-trator e começar a fazer a instalação aqui, então, do cabo de embreagem, tudo certinho, né? Vou mostrar pra vocês quais são os parafusos que seguram a proteção de coreia aqui. Aqui, os parafusos que seguram a parte de trás aqui da proteção, bem onde tem a embreagem, é esse parafuso aqui. Esse aqui, você vai remover esses dois parafusos aqui, né? Vai remover esse parafuso aqui também, né? Ou você também pode remover somente essa parte aqui. Deixar essa parte fixa, soltando esses dois parafusos aqui. E pro lado de baixo aqui também vai ter os dois parafusos que você pode remover. Daí não precisa tirar essa tampa aqui do volante, tá? Consegue tirar só a proteção das coreias mesmo. E com isso a gente vai ter acesso à embreagem do micro-trator e o sistema de freio que fica logo ali embaixo também, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo aí. Certo, pessoal. Então, eu já removi aqui a proteção de coreias. Vou mostrar aqui rapidamente como é que é o esticamento da coreia aqui, ó. Passei o dedo aqui no meio, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o esticamento da coreia. Tá vendo que não tem folga nenhuma aqui, ó? Tá bem apertado. Então, ó. É assim que a coreia do teu micro-trator tem que estar, tá? Se tu precisar esticar essa coreia, você vai chegar aqui embaixo, soltar aquele parafuso ali, ó. Afrouxar ele, né? Aqui vai ter outro. E do mesmo lado, a mesma coisa do outro lado, né? Você vai fazer isso daí. Aqui, ó. Você vai afrouxar essa porca aqui de dentro e girar essas duas aqui, ó. Sabe, tu aperta uma contra a outra aqui, né? Daí tu gira de trás, tu vai girar esse parafuso aqui, né? E automaticamente vai puxar essa base aqui pra frente. E vai esticar as coreias do teu micro-trator. Feito isso, vai chegar, apertar, esticou o suficiente. Aperta a contra-porca de volta contra aquela peça lá, né? E vem aqui embaixo e aperta tudo novamente os parafusos. Desse lado aqui e do lado de lá também. E aqui, a coreia do alternador. A coreia do alternador tá ok já. Mas se eu precisasse esticar ela, eu ia afrouxar esse parafuso aqui e esse outro ali, ó. Pode ver que esse aqui, ó, tem um oblongo ali. Então eu ia botar uma alavanquinha aqui de ferro, né? Eu ia forçar ela pra esticar mais ainda a coreia aqui, né? E ia apertar novamente. Pode ver que tem um oblongo e tudo certinho ali. Agora voltando aqui pro foco do assunto, que é a embreagem do micro-trator. A embreagem do micro-trator é essa peça aqui, ó. Essa polia de trás aqui, na caixa de marcha. Aqui dentro tem todo o conjunto de embreagem. Aqui embaixo é onde a gente vai engatar a alavanca da embreagem, o cabo, né? Da alavanca. Que vai vir aqui de cima, aqui, ó. Do guidão dele, né? Então a haste de metal vai vir e vai encaixar ali dentro. Quando tu puxa aqui, ó, embaixo, ó, ele vai movimentar ali, ó. E automaticamente vai empurar esse bracinho aqui pra dentro. E puxar aqui, essa parte aqui pra fora. Onde vai dar a embreagem do micro-trator. Porém. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ter que pegar junto. Esse aqui é um kitzinho que vem junto, ó. Com o micro-trator. Vai ter essa paleta aqui, tá vendo? A paleta de 32 milímetros. 0.32 milímetros. Desculpa. Então, essa paletinha aqui, ó. Depois, na regulagem, eu vou chegar ela e vou encostá-la aqui dentro, aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Deixa eu ver daqui. Tá vendo? Vou encostar aqui dentro e vou fazer a regulagem aqui. Isso aqui eu vou mostrar depois pra vocês. Primeiro a gente vai engatar toda a parte de cabo. E eu vou mostrar como é que é feita aqui a regulagem. Pra que as três... Que a embreagem é feita com três braços. Um, dois, três. Pros três puxar igualzinho. Pra nenhum puxar mais que o outro. Porque se esses bracinhos aqui... Ah, esse puxou mais do que o outro. Tá mais folgado. Com o tempo pode vir estourar a carcaça da embreagem aqui. Por causa disso aqui, tá? E eu vou ensinar pra vocês como é que faz essa regulagem aqui também. Depois, tá bom? Então agora eu vou fazer o processo de botar a alavanca da embreagem aqui e instalar ela. E aqui embaixo também, pessoal. Tem aqui, tem um parafusinho, tá vendo? Na caixa de marcha ali. Aqui é o freio da caixa do microtrator. Quando você usar rotativo, tu vai puxar toda a embreagem pra trás. E aqui vai ter o freio também. Vou instalar aqui tudo certinho. Vou instalar tudo agora. E depois eu volto com o vídeo explicando a peça por peça que faz a instalação aqui. Tanto da embreagem quanto do ferro. Certo, pessoal? Então eu já instalei aqui a vareta da embreagem. Pode ver que ela sai aqui de cima da alavanca aqui em cima, né? E desce lá pra embreagem do microtrator aqui embaixo. Tá vendo? Lá embaixo lá, tá vendo a peça ali? Eu parafusei a vareta dentro dela, né? O arosca e apertei essa contraporca aqui embaixo, né? Aqui sobra duas contraporcas. Essas duas contraporcas aqui eu vou jogá-las pra cima. Aqui pra ligar mais essa mola. Porque aqui, ó, tem a peça que faz o freio na caixa, tá vendo? Que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui vem dentro da caixinha de papelão lá, tá? Que eu mostrei no começo. Então tu vai parafusar ela aqui embaixo. Aqui vai... Ela vai sair aqui com outra... Outra... A xizinha de metal, né? Outra vareta. E vai vir aqui nessa parte aqui da vareta da embreagem, tá vendo? Que quando eu puxar toda a embreagem pra cima, ela vai vir aqui, puxar e trazer esse comando e puxar aquele braço ali embaixo junto. Pra puxar ele pra cima aqui, né? Com isso vai fazer a freio. E essa pecinha aqui em cima serve pra quando eu soltar a embreagem, empurar o conjunto tudo de volta pra baixo, né? Então isso aqui vai empurar. E pra frear tem uma mola aqui ainda, né? Pra se tu puxar com muita força, não vir estragar nada do freio, né? Ele puxa levemente ali, né? E aqui em cima aqui, ó. Aqui tem... Assim, tá com a embreagem solta pra andar. Puxa até aqui. Tu embreia o microtrator. Puxa até aqui atrás no final. Ele vai frear. Agora eu vou mostrar o mesmo procedimento que acontece lá no freio, ó. Deixa eu soltar tudo. Ó. Puxei só até... Até ligar a embreagem. E agora tu vai ver aqui que a molinha vai puxar bem aquela haste lá, ó. Que é o final lá, quando eu puxo até no final aí, ó. Viu? Esticou, apreensou bem a mola. Com isso puxou bem aquele garfo lá embaixo, ó. Quando eu puxo até o fim lá pra fazer a freagem. Ó, quando eu soltar aqui o garfinho vai pra trás, ó. E o garfinho também desceu ali. A alavanca. Certo. 35. Vou pegar a paleta, vou botar aqui na frente, tá vendo? Ali onde tem o rolamento da embreagem, onde bate ali, ó. Vou encostar ela ali e vou girar a porca aqui atrás, ó. Ó. O paletinho tá aqui. Bem na ponta aqui. Peguei a porquinha. Encostei bem aqui, ó. Ó, ela tem que ir. Ela não pode ficar pesada. Ó, agora tô voltando um pouco a porquinha. Aí ficou bem levinha. Agora o que que eu vou fazer? Vou segurar. Aqui a porca. E vou apertar de fora. Fazendo uma contra porca, tá vendo? Ó. Apertei. Ó. Essa aqui é a folga que tem que ter, ó. É mínima coisa a folga. Agora eu vou girar aqui, ó. E vou fazer o mesmo procedimento nessa aqui. Em todas as três, tu vai fazer esse procedimento, tá bom? Ó, fiz o procedimento na outra também. Segura a porquinha de dentro. E aperta de fora. Agora eu vou girar mais uma vez. E agora eu vou fazer nessa última aqui, ó. Mesma coisa. Bota a paleta. Ó. É isso aí. Segura de dentro. E aperta a porquinha de fora. Fazendo contra porca. Apertei. Agora estão as três iguais aqui, ó. Agora quando eu puxar a embreagem lá atrás. As três peças vão puxar bem parelho aqui. Pra fazer a embreagem do microtrator funcionar, né? Vira como é fácil fazer a regulagem da embreagem? Não é nada tão cabuloso, sabe? Só tem que usar a paleta aqui, né? Botar aqui no meio bem certinho pra fazer a regulagem, né? Bem simples de ser feita essa regulagem aqui da embreagem do microtrator, né? Bota a paletinha, encosta a porca ali. Botou o rolamento bem no meio da peça ali, né? E daí tu vai fazer a regulagem da embreagem. Todos eles vêm desregulados, né? Vai ter que regular sempre isso daí. Mas é algo bem simples. Vai regular uma vez. Depois com o passar do tempo que tu puxar a embreagem e não embrenhar. Tu vai vir aqui e vai fazer o mesmo procedimento. Vai botar a paletinha. Apertar um pouquinho a porca. Que daí tu vai utilizando a tua embreagem mesmo dando desgaste do disco dentro, né? Consegue usar mais um tempo ainda. Mas isso, claro. Muito uso do microtrator, né? É uma coisa que vai desgastar de hoje pra amanhã. Pessoal, agora eu não vou botar ainda aqui a parte da proteção de coreia, tá? Por que eu não vou botar agora a proteção de coreia? Porque se eu precisar fazer alguma regulagem aqui na embreagem, após ligar o microtrator, que eu vou ligar o microtrator, botar ele numa primeira reduzida, né? E daí eu vou ver se a embreagem tá funcionando bem certinho. Daí se eu precisar fazer mais alguma regulagem, já tá aberto. Então isso aqui eu vou fechar por último, tá? Sério, pessoal. Como eu falei bem no começo do vídeo, antes de botar o guidão, a gente botou a alavanca de marcha, né? Que é essa peça aqui. Ela vai passar por dentro do guidão ali, né? Por isso que ela tem que ser... Tem que botar ela primeiro aqui, né? Agora a gente vai botar essas duas peças aqui, que é a manopla da alavanca de marcha. Então vai essa contraporca primeiro. Vai a contraporca primeiro. E agora vai a manopla. Na manopla também tem rosca ali dentro, tá vendo? A gente vai parar pra usar a manopla agora. Certo, depois então que eu apertei a manopla aqui no lugar, eu vou apertar essa contraporca aqui, contra a manopla, né? E ela vai ficar dessa forma aqui, assim, ó. E aqui na alavanca de marcha do microtrator, você lembra aquela pecinha que eu falei que tinha que ficar pra baixo? Olha aqui ela. Aqui tá ela, tá vendo? Então ela fica pra baixo. Quando ela tá pro lado de fora aqui, de onde corre aqui as marchas do microtrator, onde tem um guia aqui, ela tá na simples. Quando eu pego ela, ergo ela um pouquinho e impuro ela pra dentro, impuro a alavanca de marcha inteira pra dentro, que a pecinha foi lá pra dentro agora, ela tá na reduzida. Então daí fica primeira, segunda, terceira, ré, reduzida, né? Daí depois se eu puxar pra fora, vai ficar quarta, quinta, sexta e segunda ré. Essa daí é a alavanca de marcha do microtrator, né? Agora o que a gente vai fazer? Próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai instalar o cabo do acelerador, né? E toda a parte de aceleração e bomba. Bomba não, filtro do óleo diesel, né? Que fica aqui, ó. Primeiramente a gente vai instalar o filtro e depois eu vou instalar aqui a parte que faz a aceleração, né? E o cabo do acelerador, no caso, até na manopla, ó lá. Certo, dentro daquela caixa de papelão também, vai vir então o filtro do óleo diesel, que a gente vai instalar agora, né? Aqui vai ter esse parafuso aqui, que ele é furado aqui no meio, ó. Tá vendo? Aí tem a saída lateral. Então a gente vai botar ali nos canos ali que faz a ligação do diesel, né? Tem um desse aqui maior, que é o que vai vir do tanque pra dentro do filtro. Outro maior desse aqui, que vai sair do filtro pra bomba de diesel, né? E esse pequeno aqui é o retorno que vem lá do bico injetor, né? Tem uma sobra do diesel que não é gasto lá no bico. Volta pra cá. Daí é assim, ó. Vai uma aruelinha. Já de um lado já tá aqui, ó. Olha que todos eles estão com a aruelinha. Daí a gente vai botar o cano de cobre no meio, né? E a aruela do outro lado, contra a parte do filtro, né? Essa outra aruela aqui, com o caninho no meio. Que essa aruela aqui lá vai vedar, tá? Depois de instalado ali, eu vou mostrar bem certinho. E vem mais esse parafuso aqui, que a gente vai fixar o filtro ao microtrator, né? Vou instalar tudo isso aqui e já volto com o vídeo pra mostrar pra vocês, né? Então, pessoal. Já botei aqui o filtro do óleo diesel, já instalei ele. Pode ver que ele tá frouxo aqui ainda. Eu deixei ele frouxo pra ser melhor pra botar as conexões, né? Essa primeira conexão de cima aqui, que vem do tanque. Pode ver que tem uma aruela de vedação em cima, outra embaixo, a peça no meio e o parafuso. Agora eu vou apertar. Aqui é o retorno do bico. Pode ver que vem lá do bico, ó. Então, o que sobra de diesel lá, que o bico não joga dentro do pistão, retorna aqui pro filtro de novo, né? Então, vai amaroar a liga de vedação em cima, outra embaixo, agora aperta o parafuso. E aqui é onde vai descer pra bomba do diesel, né? Então, aqui também. Vai amaroar a linha ali, outra do outro lado, a peça no meio, aperta o parafuso. Agora, primeiramente, eu vou apertar todos os parafusos das conexões. E, por último, vou apertar bem o filtro daquele parafuso ali atrás, né? Certo. Então, assim, na questão do acelerador, vai essa pecinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês onde ela vai parafusada, né? Tem esse bracinho aqui de acionamento, que vai acionar essa peça. E essa peça aqui, ó, onde tem a mola, aonde vai aqui a vareta do acelerador, aqui dentro, depois, né? E a gente vai tirar um parafuso ali da lateral do micro, pra botar isso aqui no lugar, né? Depois ela vai acionar por aqui, né? Quando tu puxa aqui, quando tu acelera lá, no caso, o micro trator, ele vai puxar aqui e automaticamente ele vai mexer essa parte aqui também. Então, ela vai... essa pecinha aqui vai conectada aqui. Eu vou instalar tudo no lugar agora e mostro pra vocês já tudo instaladinho e onde é que vai essas peças bem certo, tá bom? Então, como vocês podem ver agora, já instalei aqui o acelerador, ó, aqui, ó. Aqui vai fazer a aceleração do micro trator, né? Aqui embaixo aqui vai a vareta, então, que vai vir lá do cabo do acelerador, o ladicinho. Vai vir, a gente vai parafusar lá aqui embaixo, né? Aqui na carcaça aqui da lateral do micro, aqui do motor, ó, pode ver que ela foi tirada desse parafuso que vai estar aqui, ó. Eu vim reto ali atrás, aqui, ó. A gente tirou esse parafuso aqui e botou essa peça aqui no lugar e parafusou, né? Bem certinho. E aqui tem aquela pecinha que eu falei que ia fazer o acionamento do acelerador aqui em cima. Então, aqui agora ele vai acelerar. Agora o próximo passo que eu vou fazer é instalar aqui a vareta do acelerador. Eu vou deixar instaladinha aqui até lá em cima. E daí também já volto com o vídeo pra mostrar pra vocês como é que ficou instalada aí. Pessoal, essa aqui, ó, é a vareta do acelerador, tá vendo? Ela é bem comprida, vai ter lá embaixo no micro. Então, primeiramente, a gente vai passar aqui na manópolis de aceleração. Vai passar de cima pra baixo. Vou ter que passar a ponta dela aqui. Daí pra levar lá pra baixo no acelerador. E aqui em cima vai ficar essa cabecinha aqui, tá vendo? Vai chegar e vai encaixar aqui, né? Como vocês podem ver aqui, já botei aqui a vareta do acelerador. Encaixei ela aqui dentro, né? Deixei ela aqui em cima aqui, ó, desacelerada, né? Que é nessa posição aqui, né? Esse aqui é o mínimo. Tipo, quando eu puxo pra cá, quando eu puxar pro lado direito aqui, vocês olhando agora, eu vou desacelerar. Quando eu puxar pro lado esquerdo, vai acelerar, né? Então, nessa posição aqui, ela vai estar toda desacelerada. E eu cheguei aqui, ó, regulei o maço que eu consegui aqui pra cima. Tá vendo? Que quando sobe aqui, ele vai desligar, então, no caso, né? E vim aqui, apertei o parafuso e a contraporca. Então, aqui tem a vareta do acelerador. Vem, passa aqui, por baixo do suporte da bateria. Passa dentro dessa pecinha aqui, ó. Vem aqui em cima, na manópolis de aceleração, aqui, ó. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai instalar o filtro de ar aqui no micro-trator. Que vai aqui, ó. Vou pegar o filtro já. Já vou deixar ele instaladinho aqui. E depois eu falo um pouquinho do filtro pra vocês ali. E como é que ele fica instalado também. Já instalei aqui o filtro de ar, tá vendo? Ele vai acoplado por dois parafusos. Um desse lado aqui, ó. E um do outro lado aqui, tá vendo? E aqui, desce aqui na admissão já, né? Que entra aqui no cabeçote, já no micro-trator. Aqui, ó, no micro-trator, aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui vem já a chave do micro-trator. No caso, que esse aqui é partida elétrica, né? Ela vem penduradinha aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui. Aqui vem o joguinho de chave. E essa peça aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô carcando, olha aí. Essa aqui é o descompressor, tá? Quando tu vai ligar o micro-trator na manivela, que vai colocada aqui, né? Tu vai vir aqui, tu vai apertar com a mão ali. Tirar a compressão do cilindro, né? E girar a manivela. Quando pegar a rotação, tu solta lá. Ele já vai dar o tranco e pegar, né? E aqui vai a chavezinha de partida. Do micro-trator. E aí, nota 10, que é partida elétrica. Baita, baita micro-trator. Agora, o próximo procedimento que a gente vai fazer, então, é fazer a parte de instalação elétrica aqui do micro-trator, né? Pra depois a gente fazer, colocar o óleo no motor, no caso, né? Aqui vai o diesel. Aqui vai a água pra refrigerar. Refrigerar da água, tá? Com o radiador. E aqui vai o óleo do cárter do motor. Na frente, aqui embaixo, ó. Já tem a varetinha do nível do óleo, né? Então, agora, primeiramente, a gente vai fazer o quê? Fazer a parte elétrica dele. Vou instalar toda a parte elétrica. E depois eu volto mostrando como é que ficou a instalação da parte elétrica. Pronto. Já fiz a parte elétrica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui tem esse fiozinho aqui, que é o da luz, tá? Vou emender ele aqui, ó. Ele vai vir no fiozinho vermelho. E ele sai aqui da frente, né? Esse fiozinho vermelho menorzinho aqui, ó. Ele vai vir aqui atrás, aqui, ó. Aqui vai a chavezinha da luz, ó. A gente vai ligar e desligar. Ah, tá vendo que tem dois fiozinhos aqui, ó. Vermelhos. Um vem da bateria, tá? E o outro vem lá da frente, lá da luz, aquele fio branco lá, né? Então, é engatado aqui, ele passa aqui por baixo. Aqui tem os engates, já no amigo trator, já pra te passar o fio, tudo certinho. Ele passou aqui por baixo, ó. E o da bateria, tá conectado aqui, ó. Junto com o cabo positivo da bateria. Aqui tá o alteramento. Tá vendo? Tá alterado aqui, ó. Na carcaça. E esse cabo aqui da bateria aqui também. Esse mais grosso, que é o do positivo. Sai, desce, passa aqui por baixo. E vem aqui no arranque, aqui, ó. Aí é posto aqui, ó. Tá vendo? Aí quando eu der a partida aqui agora, depois, quando tiver a bateria, ele já vai girar e dar partida ao micro trator. O ideal sempre é tirar a compressão. Mesma coisa. Vem aqui, carca aqui, né? E daí bate na chave de partida. Pra tirar a compressão. Vai pegar muito mais leve, né? E aqui nos polos da bateria, aqui no engate de bateria. O original, ele vem assim, ó. Tá vendo? Eu cortei fora. Essas duas peças aqui. E botei esses dois conectores aqui, tá? Que é o nosso padrão aqui, né? Então, isso não acompanha comigo o trator. Fui eu que fiz já a adaptação pra ficar certo já com a bateria que eu vou botar aqui em cima, né? Então, a parte elétrica é bem simples mesmo, tá vendo? Muito simples. Não tem nada tão cabuloso assim. Agora, o procedimento que a gente vai fazer é botar o óleo do motor ali embaixo. Botar o diesel. Botar água. E dar a partida no micro trator, né? Pra ver se precisa fazer mais alguma regulagem nele, né? Certo, pessoal. Então, a gente agora já botou o óleo no motor, tá? O óleo no motor é botado aqui por baixo. É o óleo 15W40. Aqui tem a vareta, o nível do óleo, né? Pode ver que aqui tem a marca ali, ó. Na vareta, né? Ali atrás, ó. Focou bem no meio da câmera aqui. Vocês estão vendo bem no meio da imagem. Ali tem uma marquinha e aqui embaixo tem outra. O óleo tá quase na de cima. Foi 3.2 litros de óleo 15W40, né? Deixa eu fechar aqui de novo. Aí. Fechei aqui já a vareta, o nível do óleo. Por aqui que tu vai botar o óleo do motor, no caso, né? E quando você for esgotar pra trocar, é aqui embaixo aqui do motor, ó. Não sei se vai conseguir focar aqui embaixo. Mas por aqui, ó. Aqui dá de ver. Lá, ó. Tá vendo? Aquele parafuso lá. Lá tu vai esgotar o óleo quando for trocar o óleo do motor, né? Então vai 3.2 litros. A gente já botou diesel. Diesel comum, tá? Aqui no tanque. A gente já botou a água aqui também, ó. Tá vendo? A água tu vai encher até bem aqui em cima. Tá cheinho da água aí. O ideal é tu botar água e depois ligar. Trabalhar um tempo, deixar esfriar, olhar de novo e... Talvez tu tenha que ir abastecer um pouquinho mais de água, né? Nas primeiras vezes. Quando a gente botou o diesel aqui no tanque, o que que eu fiz? Eu vim aqui na bomba, eu abri o registro aqui, né? Vim aqui na bomba de diesel, nesse parafuso de cima aqui eu afrouxei ele. E deixei sangrar, tirar todo o ar do sistema. Então, o diesel vem pela mangueira, passou pelo filtro, desceu aqui e foi pra bomba. E foi tirando o ar até começar a colher diesel. Começou a colher diesel aqui, vou vir aqui e apertar ele de novo, tá? Não precisa arrochar aqui no aperto não. Só apertou ali e viu que parou de vazar, tá bom já. Pra não acontecer de espanar nada aqui na bomba, né? Já aqui na caixa de marcha do microtrator vai 5.5 litros de óleo 90. Você vai botar aqui por cima, vai tirar essa porca aqui, ó. Esse parafuso no caso, né? Esse bujão. E vai botar o óleo por aqui, bem perto da embreagem aqui. Então vai 5.5 litros de óleo 90, tá? E quando você for esgotar pra fazer a troca, aqui pelo lado de baixo, tá vendo ali, ó? Aqui e do lado de cada roda também, ó. Focou aqui o parafuso, ó. Você vai abrir os dois parafusos e deixar esgotar todo o óleo da caixa de marcha, tá? Do teu microtrator. Então 5.5 litros de óleo 90, no motor 3.2 litros de óleo 15W40, botou o diesel, fez o procedimento de sangrar, botou a água e agora tem aqui o filtro de ar, tá vendo? O filtro de ar, eu removi aqui a base de baixo, só encaixada, presa com três perninhas, né? Aqui tá ele, ó. Aqui você vai botar o mesmo óleo do motor, tá vendo? O óleo 15W40. Então tu vai botar só um pouquinho ali dentro, ó. Tá vendo? Olha que mal tampa o fundo dele, ó. O porquê disso? Porque a filtragem de ar é feita através dessas espumas de aço aqui, tá vendo? Então elas vão se umedecer com o óleo 15W40 do motor e toda a sujeira vai ficar impregnada, vai ficar grudada aqui, né? Então aqui também, ó. Agora botei o óleo. Botei a espuma aqui, ó. Na parte inferior do filtro. Vou chegar aqui, ó. Aqui tem as presilhas, são três. Engato embaixo do filtro lá. E fecho de novo, tá? Bem simples de fazer. Vou botar aqui agora e já mostro como é que ela fica encaixada aqui. Já com o óleo todo ali, né? Certo. Já encaixei o filtro aqui, ó. A parte de baixo dele, né? Já com o óleo tudo certinho. Fechei as três presilhas aqui, ó. Que fixa a parte de baixo. Então agora o nosso microtrator já tá todo abastecido com água, ó. Óleo diesel, óleo do motor, óleo da caixa, né? Agora eu vou fazer o procedimento de ligar ele, tá? Primeiramente, pode ver que ele tá sem a bateria aqui, né? Então eu vou deixar a chave desligada aqui, tá? Pra não gerar nenhum tipo de energia, no caso. E não dar nenhum curto aqui, porque tá sem bateria, né? Encostar na carcaça, às vezes o positivo, alguma coisa assim. E eu vou fazer a ligação dele agora no manual. Pra vocês verem. A carca aqui, vem aqui na manivela, gira pra ele pegar, né? E com isso a gente já vai puxar, engatar a marcha primeiro ali. E ver como é que tá a situação de libereagem. Se tá tudo ok, né? Já nesse mesmo procedimento. Então, como eu falei. Vou fazer primeiro esse procedimento de ligar, tá? Com a chave toda desvirada, desligada. Pra não gerar nenhum tipo de energia, no caso. E agora tu vai pedir, André, mas se tu desligar a chave lá, ele vai desligar o motor? Não. Ele só desliga o motor quando tu desacelera todo o microtrator. Essa manopla aqui vai subir toda pra cima. E vai fechar a bomba de óleo diesel lá, né? Vai fechar ela, não vai mandar mais diesel pro bico injetor. O pouquinho que tu acelerar lá, já vai funcionar daí novamente, né? Pra ligar ele. Então agora eu vou fazer o procedimento de ligar pra desligagem aqui. Pra vocês verem como a fase pra ligar ele no manual aqui, né? Primeiramente, o que eu vou fazer é o quê? Acelerar um pouco o microtrator aqui na manopla. Pra já liberar diesel pra bomba e jogar pro bico, né? Vou botar a manivela aqui na frente. Aqui, o descompressor, eu vou apertar ele. Pra tirar a compressão do cilindro, né? E eu vou girar a manivela. Como é que é o procedimento pra ligar? Então tu faz girar o microtrator assim, ó. Vocês escutaram esse barulho? Parece um grilo ali. Tipo um... Quer dizer que o quê? A bomba tá funcionando certinho. Esse barulho é do bico injetor. Quando ele injeta o diesel, né? Então tá funcionando perfeitamente também. Então quando eu fazer pegar, eu não posso soltar a manivela, tá? Eu seguro ela firme na mão. Que aqui, ó. O desenho que ela é feita aqui, ela já é feita pra jogar, cuspir a manivela fora. Então tu não precisa se apavorar e largar a mão na manivela. Que daí é perigoso. A manivela fica aqui e girar junto comigo com o trator, tá? Ela pode soltar e fazer um estrago bem feio onde pegar, né? Então eu vou fazer o quê? Vou girar. E vou aguentar a manivela forte na mão quando ele pegar. Aplausos. Pessoal, vocês viram como é fácil fazer pegar esse micro trator? Mesmo na manivela, não é um micro trator pesado pra te girar ele, né? Pra fazer pegar. Eu acho ele muito leve, esse modelo da Toyama aqui. E além de ser um micro trator muito forte, né? São 16.5 HPs, né? É um baita micro trator mesmo. Então assim, ó. Liguei ele, pegou, beleza. Engatei a primeira, fui pra frente. Engatei a régua, vim pra trás. A emberagem que tu puxou até onde a gente fez a marcação lá. Já engrenhou certinho, já, de pegada, fazendo aquela regulagem que eu ensinei lá. Puxei tudo pra trás. Já senti que a caixa de marcha aqui deu uma freada no freio interno dela, né? Claro que o freio é o que serve pra te utilizar junto com a tua em jogo de inchada rotativa, né? Não pra usar com a caretinha tracionada. Com careta, freio da careta. Pisa no pé lá no pedal de freio da caretinha, né? Não se utiliza, nunca usa o freio da caixa de marcha quando tu tiver com a caretinha atrás. Não instalei nenhum micro trator. Pode ser Toyama, qualquer outra marca de micro trator. Não faça isso, tá? Então, funcionou legal? Então o que eu vou fazer? Vou botar aqui a proteção de pôr eia de novo no lugar, tá? Vou instalar a bateria aqui. E vou mostrar pra vocês como é que funciona a parte de partida elétrica desse micro trator aqui. Esse baita micro trator da Toyama. Ok pessoal, então ó, já instalei aqui novamente a proteção aqui do micro trator, ó. Agora já deu outra cara pra ele, né? Já ficou muito mais bonito o nosso micro trator. E as cores agora estão protegidas aqui. A embreagem foi testada antes. Regulada tudo certinho, né? Já instalei aqui do outro lado também a nossa bateria aqui, ó. Aqui tem a bateria. Essa aqui é uma bateria de 60 amperes, tá? Menos que isso, eu já não indico pro micro trator, tá? E outra coisa. O micro trator quando você compra, ele não acompanha a bateria, tá? A bateria tu tem que comprar na tua cidade. O por quê? Porque disso aqui tudo, o que é mais fácil dar um problema é uma bateria dessa aqui. Então, ele não acompanha a bateria, então tu compra na tua cidade, até por questão de garantia, né? Muito mais fácil tu trocar a bateria na tua cidade. Bateria automotiva, bateria de cara aqui, ó, 60 amperes aqui, né? Muito fácil de instalar também, dentro daquela caixinha de papelão no começo do vídeo, tá? Lá dentro, essas pecinhas aqui, ó, tem essa cantoneira aqui, essas duas acesinhas aqui de ferro, né? Que vão pegar ali de baixo e vim aqui, eu tô apertar as porcas aqui pra baixo, forçando a cantoneira quanto a bateria e a bateria quanto o suporte, né? Então ela fica bem instalada aqui. Aqui tá o cabo do ateramento, é esse aqui, que vem aqui embaixo, que a gente instalou aqui embaixo, né? O ateramento. Aqui tá o positivo, que vai lá pra frente do nosso micro-trator, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar a partida desse micro-trator pra vocês verem quanto mais fácil é uma máquina dessa aqui com partida elétrica, né? Então quando a gente vai dar a partida do micro-trator mesmo, pela partida elétrica, eu vou ter que vir aqui, acelerar a manopla, né? Pra gente liberar o diesel, a bomba. Vou chegar aqui na chave de indireção aqui, ó. Vou apertar aqui a descompressão, lá. E vou bater na chave de indireção, quando ele estiver girando, eu solto com descompressão. Que daí ele gira mais leve aqui, ó. Vira o quanto mais fácil é dar a partida no micro-trator com partida elétrica. Então aqui, ó. Fica disso aí, ó. Antes que eu vou comprar um micro-trator desse aqui, novo, já pega a partida elétrica, que é muito mais fácil, né? E se tu precisar, tem uma nivela muito simples de ligar também. Vocês viram no vídeo, né? Agora, qual o próximo procedimento que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou passar uma dica pra vocês. Já passei essa dica e vou reforçá-la de novo. Antes de começar a utilizar, vem aqui, confere tudo que é aperto de parafuso. Aperta tudo. Tudo que tem parafuso aqui, tu sai apertando aí, né? Vai apertar pra espanar, né? Só dá aquele apertozinho pra ver se tá frouxo ou não. Como um equipamento agrícola, trabalha com vibração, vai afrouxar os parafusos. Não tem o que fazer isso. Então, com um bom tempo, vai afrouxar e vai ter que dar uma conferida, né? Então, sempre faça dando uma conferidinha no aperto de parafuso, tudo certinho, né? Vamos falar do pneu. O pneu aqui eu recomendo sempre botar umas 24, 28 libras, tá? Mais que isso, talvez só se tu for cadernar uma carga muito pesada, como se tu vai ter uma caretinha tracionada, 4x4, basculante alto, com capacidade de 1.500 kg. 2.500 kg dá uma tonelada e meio de capacidade na careta, né? Às vezes, pode ser que o pneu dá uma carcadinha, né? Vai com 28 libras. Daí, depende da situação, vai pegar e botar uma 30 libras, talvez até 32. Mas a senhora eu recomendo umas 28 ali, porque assim, como não tem suspensão, absorve ali um pouco do impacto do terreno mesmo, através dos pneus. O pneu um pouquinho mais vazio, não vazio, né? Quer dizer, mas não tão calibrado. Então, assim, ó, de 24 a 28 libras. E deram mesmo umas 28 ali, não vai ter estresse. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é a montagem, então, da rotativa, né? Nesse micro trator aqui. A gente vai fazer a parte da montagem da rotativa, mostrar pra vocês como monta a rotativa. Pra acoplar, tu só vai acoplar aqui. Vai tirar esse cabeçote aqui de trás fora. E vai acoplar a rotativa aqui no local. No mesmo lugar disso aí, né? Tira fora esse cabeçote ali, a caretinha, tudo. Vem ali com a rotativa, compra ali. A engrenagem dela já vai pegar direto na caixa de marcha do micro trator. Então, é bem simples essa questão da acoplargem ali. Eu vou ensinar pra vocês como monta a rotativa, porque ela também vem sendo desmontada, né? Até pra vocês terem uma noção de como você vai montar ela. Então, eu vou fazer o procedimento agora de montagem da rotativa. E depois eu vou voltar com o vídeo. No micro trator já, ele é acoplado já numa careta tracionada 4x4 da máquina forte, né? Uma baita careta ali pra micro trator. Lembrando, quer comprar esse equipamento aqui já, Fé? O kit de tração já vai tudo certinho pra você. Ali, se você comprar com a caretinha, compra aqui com a loja minha, deve te entregar com 100%, tá? 100% mesmo. E esse mesmo procedimento que eu tô fazendo aqui, geralmente com os clientes da loja minha, quando compra um produto, qualquer tipo de auxílio, de ajuda na hora da montagem, se qualquer produto aí, eu auxílio também pra fazer essa montagem quando é necessário, né? Mas, basicamente, todo mundo já assiste o vídeo antes, já sabe como é que monta, né? Então, fica muito mais fácil. Então, eu quero apresentar esse produto aqui. Quis fazer um vídeo desse micro trator, porque assim, ele merece. É um baita micro trator. Uma potência muito boa, 16,5 HP. Não precisa mais que isso, tá? E ele faz um baita serviço pra você que é um pequeno agricultor, né? Então, agora, vamos lá pra montagem da rotativa do nosso micro trator. E depois a gente volta com o vídeo, com a caretinha, tudo acoplado nele já, pra mostrar como vai ficar lindo e magnífico, e um baita equipamento pro dia a dia do homem do campo. Beleza? Certo, pessoal. Como eu falei antes, então, agora a gente vai fazer a montagem da rotativa, né? Que a enxada rotativa é aquela ali, né? Serve tanto pra capinar, quanto pra virar o solo. No caso aqui, acompanha o pneu com câmera, um pneu de metal, né? Depende do solo que você vai trabalhar, né? O pneu com câmera é melhor pra quando você for fazer a capinagem, for só capinar o terreno, e o pneu de metal, já quando você for rotativar, vai se sair melhor. Ali tem um banquinho, onde você vai poder sentar, né? Esse aqui é o suporte do banco, que ali o banquinho vai preso aqui, depois eu vou mostrar bem certinho, né? E aquela parte lá, vai presa aqui onde tem o suporte do eixo da roda, né? Ali tem os dois suportes onde você vai fazer a direção, aquelas peças lá fazem parte pra acoplamento das rodas aqui, né? E aqui tem a alavanca onde você vai ligar e desligar depois da rotativa, na caixa do micotrator, tá, né? Essa mola aqui também vai acoplada aqui pra dar mais firmeza à roda. E aqui tá a nossa rotativa, no caso, né? Outra coisa, essa rotativa aqui, você tem que pôr óleo aqui dentro, no caso, né? O óleo que você vai utilizar aqui, óleo 90, que a própria Toyama recomenda, né? Eu recomendo botar um óleo 140, um óleo um pouquinho mais grosso, muito mais difícil de dar vazamento, tá? Mas isso fica a teu critério. Se quiser botar o 90 ou 140, 500 ml de óleo vai aqui dentro, tá bom? Só isso aí, meio litro de óleo já é o suficiente pra fazer a lubrificação aqui. E aqui, depois, a rotativa vai acoplada no micotrator. Lá onde tem o cabeçote da... Onde você tira aquela parte de trás do micotrator, lá. Onde tem o cabeçote onde você acopla a careta simples, ou retira ele pra botar a careta tracionada, né? Então, aqui atrás vai engatado o... No caso do micotrator. Tá vendo aqui que tem uma polia que ela vai ficar girando. A caixa do micotrator vai ficar girando ela. E depois com a alavanca você vai empurar essa aqui pra lá e engatar ali dentro. Tá vendo? Tem ali dentro sincronizado. Ela vai sincronizar as duas, vai travar. E quando você girar aqui vai tocar o eixo que toca a enxada rotativa aqui embaixo. O ideal sempre é fazer o que? Conferir todos os apertos desses parafusos, tá? Antes de começar a utilizá-lo. Então vem aqui, confere todos esses parafusos aqui, todos os apertos. Tá bom? Daí você pode começar a fazer o uso dela. Bem tranquilo. Agora eu vou fazer o que? Vou montar toda a enxada rotativa. E volto com o vídeo já dela toda montada, tudo certinho. Explicando cada peça. Dessas aqui, que eu falei agora. Onde elas vão. Já todas elas no local, tá bom? Dei a rodinha aqui, eu vou usar a roda com câmera pra mandar pro cliente. E vou mandar avulso a roda de metal. Ok pessoal, então já terminei aqui a montagem da rotativa, né? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui tem a alavanca de acionamento, ó. Onde você vai acionar, ligar e desligar a rotativa, né? Então pra botar a alavanca, ela é posta aqui por trás, aqui da rotativa. Você vai soltar esses quatro parafusos aqui, tirar sua chapinha fora e passar ela aqui por cima depois, né? Que aqui dentro, aqui, ficou uma bola, tá vendo? Que tem na alavanca. Quando vocês receberem ali, vocês vão ver. E nessa bola tem um furinho nela. Esse furinho, tá vendo que aqui em cima tem um parafuso e uma contraporca. Ele tem que ficar bem certinho pra cima. Você vai pegar esse parafuso, acertar bem certinho no furinho da bola aqui da alavanca, né? E vai apertar ele e depois apertar bem a contraporca ali, tá vendo? Esse parafusinho aí, ó. Depois que você fez isso, você vai vir aqui e apertar esse pato parafuso. Mas porém, você tem que botar a alavanca aqui no meio da engrenagem. Ela vai ter que pegar bem aqui no meio, tá? Porque daí quando você empurrar ela pra um lado e pro outro, ó. Ó. Quando você empurrar ela pra um lado e pro outro, ela vai encaixar uma engrenagem na outra, tá vendo? Então, ela encaixou a engrenagem, tudo certinho aqui, ó. E pra desacionar, só leva pro outro lado. Tá bom? Então, sempre tem que cuidar quando botar a alavanca pra ver se a questão se ela pegou bem certinho no centro aqui, né? Depois da alavanca, instaladinha tudo ali, eu vim aqui pra parte de roda, né? Então, a roda aqui, botei esse pneu de boracha primeiro, né? Esse com câmera. Fixei primeiramente essas bases cinzas aqui, ó. Essas lateraisinhas aqui, ó. Uma de um lado, a outra do outro lado a mesma coisa, tá? Depois de fixado ao pneu, eu vim aqui no suporte do pneu, que vai vir até ali em cima na rotativa depois. E fixei ele aqui, ó. Parafuso em cima. E aqui tem esse engate aqui que vai pegar pro lado de baixo, né? Então, da rodinha. Então, ela vai dessa forma aqui. Botou a rodinha tudo certinho no lugar aqui, vem, aperta bem os parafusos, aperta do outro lado. E depois aperta por último os parafusos da roda aqui, bem apertado. Feito isso aqui, eu peguei a base da roda aqui, ó. Que é esse ferro aqui, ó. E encaixei aqui na rotativa. Frouxei esses parafusos aqui, encaixei ele aqui, né? Pra isso, eu tive que tirar esse parafusinho aqui em cima. Que ele vem preso aqui. Tirei ele fora, transpassei ele aqui por dentro. Apertei esses parafusos. Vim aqui, botei a manopla já. Que ele já serve também pra fixar a manopla onde você vai fazer a regulação de altura. Parafusei ele aqui, ó. A manopla ficou parafusadinha já. Então, aqui nessa manopla aqui, eu vou fazer o nível da altura das lâminas lá. Pra aprofundar ela mais ao solo. Ou levantar ela mais só pra capinar, né? Então, feito toda essa parte aqui. O que que eu fiz? Eu vim aqui e botei os apoios aqui de pé. Onde você vai ajudar na direção. Virando aqui, ó. Com os pés. Depois, quando você estiver sentado em cima do banquinho. Vai ajudar com os pés aqui pra virar. Então, parafusei aqui. Vai dois parafusos de um lado, do outro. Vai dessa forma aqui. Parafusei isso aqui. Próximo passo que eu fiz. Botei o suporte do banco. Pra parafusar na parte de baixo aqui, tá vendo? Então, eu vim aqui. Parafusei aqui no suporte da roda. Ou parafusei o suporte do banco. Nesse suporte da roda. Essa parte prateada aqui. Aqui do lado de baixo, né? Então, ele vai vir aqui, ó. Reapertei isso aqui. Era o meu B7 um ângulo, né? Que é da mola do banco aqui. Esse banco aqui, ele tem um amortecedor, né? Apertei bem, já. Vim aqui. Botei aqui o amortecedor. Que tinha aquela pecinha solta, sabe? Então, a chapa fica por baixo aqui. Encaixa a mola dentro. Passa aqui os prisioneiros por cima aqui. E aperta bem. Então, já ficou o banquinho também. Tudo parafusado. Certinho aí, né? E depois, por último. Eu vim aqui e botei essa mola. Que vai ajudar na direção. Fazendo o pneu voltar pra posição sempre, tá vendo? Então, essa mola, ela vai aqui atrás, ó. Ela vai engatada ali. Em cima do suporte da roda. Até aqui no suporte do banco aqui. Pra ajudar na direção aqui. Pra sempre deixar ele mais reto. Não ficar direto assim, né? Um sistema de amortecimento, assim dizer, né? O pneuzinho de metal, então, o cliente, se ele vê que tem necessidade, ele vai usar lá, né? Aqui, ainda falando da rotativa. Nas laterais aqui, ó. Você afrouxa isso aqui. E aqui, ó. Leva isso aqui mais pra baixo. Ou mais pra cima. Dependendo da tua necessidade, né? Ah, no caso. Então, aqui é uma lateral pra não deixar o barro ficar saindo pro lado da rotativa. No caso. Então, conforme a profundidade que você tá trabalhando, você vai erguer e abaixar aqui, né? Ou se quiser, pode soltar a porca aqui. E gerar esse pininho que tem aqui, ó. E retirar fora também. Sem problema nenhum. Pode usar sem. Aqui já na caixa de transmissão, que é feita por corrente, tá? Aqui embaixo na rotativa, a gente já abriu aqui o bujão, botou 500ml de óleo 140, tá? Eu prefiro usar o óleo 140 que é um pouquinho mais grosso, muito mais difícil de dar vazamento, tá? Mas fica até o teu critério. Mas então, ou pode usar o óleo 90 que a própria Toema recomenda, né? Então, soltei aqui esse bujão, botei as 500ml, fechei de novo, tudo ok aqui, né? Então, é isso aí. Nossa rotativa tá toda montada. E aqui também o cliente adquiriu um sucador. Que o sucador vai fazer aquele valo no meio, pra esgotamento de água. Então, quando você utiliza o sucador, esse cano aqui, ó. Você vai encaixar aqui nesse local aqui, ó. Vai tirar o suporte do banco, tudo fora. E encaixar ele aqui, né? Então, daí tu vai fazer a regulagem da altura. Aqui nesses parafusos afrouxando, levantando e descendo esse cano aqui mesmo do sucador, né? E nele aqui também tem as regulagens de abertura. Pra te abrir mais o valo ou fechar um pouquinho menos. Beleza? Então, é isso aqui. Tá aí a nossa rotativa do nosso Toyama 16,5 HP, né? E aí, pessoal? Olha aqui, ó. Como eu falei antes, agora a gente já tá aqui com o microtrator montado. 100% montadinho já. Com bateria, tudo aí. Olha atrás dele essa magnífica careta aqui. Basculante alta, tracionada 4x4. Capacidade de 1500kg, né? Pra microtrator. Já tá acoplado. Olha que equipamento lindo e maravilhoso ficou isso aqui. Aqui na descrição, pessoal, vai ter então o link pra você acessar o conteúdo da carreta. Falando sobre a caretinha aqui. Tá bom? E se você tem interesse em adquirir esse equipamento, não perca tempo. Aqui na descrição tem o contato da Loja Líder. Entre em contato e eles vão te passar o valor. Tanto da carreta quanto do microtrator. Se você já tiver um microtrator e quiser adquirir somente a careta, eles têm pra vender. E se você quiser um conjunto completo já desse aqui, eles também têm pra te vender aí. E te mandar esse lindo conjunto que vai te ajudar muito no teu dia a dia ali no campo. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de montagem do nosso microtrator, né? Aqui no caso ele tá acoplado numa caretinha basculante alta. Na máquina forte, que já tá na posição que ela bascula, né? Ela ergue até esse grau aqui, ó. Grau muito bom pra bascular também, ó. Então, se você tiver interesse em adquirir um microtrator desse aqui, ou uma caretinha tracionada, máquina forte, ou uma careta simples, né? Ou daqui a pouco adquirir a careta mesmo, no caso. Entre em contato. Aqui na descrição tem o contato da Loja Líder. Eles vão te atender muito bem. Uma loja oficial. E agora eu peço a você que tá assistindo esse vídeo, que assistiu até agora. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos, né? Obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!